Tops da Ruchadeira Tá vindo esse cara aqui, debruçado no balcão Cigarro queimando dedo, já sofri na sua mão Foi dedo na cara, foi roupa na rua Me xingou de tudo, tanto palavrão E ainda corria atrás de mim com facão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azedo aquele irmão Eita, eita, destra não dá mais não Que saudade da porra desse projeto de cão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azedo aquele irmão Eita, eita, destra não dá mais não Que saudade da porra desse projeto de cão Tá vindo esse cara aqui, debruçado no balcão Cigarro queimando dedo, já sofri na sua mão Foi dedo na cara, foi roupa na rua Me xingou de tudo, tanto palavrão E ainda corria atrás de mim com facão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azedo aquele irmão Eita, eita, destra não dá mais não Que saudade da porra desse projeto de cão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azedo aquele irmão Eita, eita, destra não dá mais não Que saudade da porra desse projeto de cão Eita, 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 mais azedo aquele irmão Eita, eita, mais azedo aquele irmão Eita, 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 mais azedo aquele irmão E da mistura e tapa na cara Até cospia Mas porra, que saudade dessa porra Fica quieto, viu?